Ok, estamos de volta então com mais um bloco de TV Gaspar no Esporte. Mudamos aqui um pouco agora o foco e também os nossos convidados, nossos convidados que estão aí já recebendo o copo da TV Gaspar no Esporte com uma água toda especial e a água é totalmente de graça, viu? O pessoal não paga nada não, o pessoal vem aqui, participa do programa e ainda bebe uma belíssima água mineral, oferecimento aqui do nosso programa. Eu quero lembrar você e você que gosta de estar lá fazendo um lanche no Lanches Beira Rio, lá da equipe do meu amigo Miro, ele que também é torcedor do Fluminense e hoje me colocaram aqui ao lado de uma camisa do Fluminense, como você bem pode ver através do seu computador. O pessoal lá do Lanches Beira Rio agora tem Wi-Fi, ou seja, o pessoal lá, você leva o seu computador, quer acompanhar o TV Gaspar no Esporte? Você vai lá no Beira Rio, faz um lanche todo especial e participa. Obviamente que hoje, na segunda-feira nós que estamos ao vivo, o Lanches Beira Rio infelizmente está fechado, o pessoal está descansando. Mas amanhã, se você quiser fazer lá seu final de dia lá no Lanches Beira Rio e você quiser estar acompanhando o que aconteceu no dia de hoje no programa TV Gaspar, nós podemos só levar seu notebook, o seu netbook, enfim, seu tablet e, enfim, qualquer aparelho que você tenha e que seja compatível, você assiste lá através do Wi-Fi que é oferecido de forma gratuita lá no Lanches Beira Rio. Um abraço todo especial a todos os atendentes do Lanches Beira Rio. Comigo agora na bancada, aqui na mesa redonda de debates, do meu lado direito está o Felipe, Felipe Duarte, que é presidente da Associação de Moradores do bairro São Pedro, que vai estar falando também da competição, da semifinal que aconteceu no último sábado e da programação nesse final de semana, agora no próximo dia 11, da grande final do Campeonato Municipal de Beach Soccer, ou seja, de futebol de areia que acontece lá no bairro São Pedro. E a minha esquerda, a esquerda do Felipe, está o lutador gasparense, ele que estará participando da primeira competição sul-brasileira de MMA, que é o Nitrix Champion Fight, é a sua 12ª edição, é considerado o maior campeonato de MMA do sul do país, que vai acontecer em Blumenau no próximo dia 18, o lutador gasparense Ricardo Canella Dunker, se é com ele que eu quero cumprimentar, e estar falando um pouco dessa competição. Ricardo, boa noite, obrigado pela tua participação. Sempre um prazer estar recebendo aí o pessoal aí que pratica as lutas marciais, e no caso hoje especificamente você que é praticante do MMA. Boa noite, obrigado pela tua participação. Boa noite, Geri, eu queria agradecer já, desde já, em estarem aqui para explicar um pouquinho certinho das regras do esporte que eu pratico. Então, vamos falar então do esporte que você pratica, o MMA. Queria que você falasse primeiramente a sua origem desse esporte, e por que que você acabou gostando tanto de estar hoje sendo um atleta, ao ponto de ser um atleta de MMA. Bom, eu já treino muay thai já há seis anos, e o jiu-jitsu surgindo, que são as duas artes marciais principais para poder praticar o MMA, né, competir. E surgiu a oportunidade, estou aí para tentar ver o que dá, né, certinho. O seu treinamento é desenvolvido aonde aqui no município de Gaspar, Ricardo? Temos imagens aí na televisão agora, imagens aí do treinamento que é feito com vocês lá, né? Isso aí é o centro de treinamento da Gaspar, em cima da academia Planeta de Saúde, ali na avenida, em frente a Jason Viggs, né? E o professor Charles me puxando no treino certinho. Charles Prebianca? Isso, o professor Charles. É o primeiro professor que eu tive já, o único, espero ser o único também, né? Isso foi sexta-feira à tarde, meio-dia, treino bem puxadinho. Quantas horas por dia, ou quanto tempo durante a semana, você se dedica aos treinamentos, Ricardo? Eu treino três vezes por dia, cada dia uma hora e meia. Cada dia uma hora e meia. Uma hora e meia, por treinamento? Por treino, por treino. E é desenvolvido, o seu treinamento, ele é mais, é... O que é mais desenvolvido no corpo de um lutador de MMA, Ricardo? No treinamento? No treinamento é o cardiorrespiratório, né? Gás, a força, enxute, pancada. O cara tem que ter uma resistência bem forte pra aguentar bem a luta. E a tua expectativa aí pra essa participação nesse... é a tua primeira competição? Isso, em MS. Primeira competição que você participa? Eu vou estrear, já era pra ter lutado já umas três vezes, nunca deu certo, sempre... O adversário se machuca, o evento é cancelado, nunca deu certo lutar ainda, mas dessa vez vai dar certo, com certeza. Qual que é a tua expectativa pra essa primeira competição? É o Nitrix Champion Fight, né? É a sua décima segunda edição, né? E é considerado o maior campeonato de MMA do sul do país, é isso? Isso, já lutaram pessoas que já lutam no UFC agora, e... E vendem pra fora do país. Olha, eu tenho... Eu tenho confiança, sim, de ir lá e fazer um bom trabalho. O teu adversário é o Ramon Rodrigues, da Academia Bassam Fightin Team. Conhece o teu adversário? Eu, pessoalmente, eu não conheço, mas meu professor conhecia, ele disse que é um atleta bem bom, bem ativo. Na tua categoria, até 66 quilos? Isso, até 66 quilos. Então, quer dizer, pra você participar, você não pode pesar mais que 66 quilos, né? Não, esse é o limite, né? Abaixo, abaixo é esse peso certinho. Como é que você analisa os esportes de lutas marciais aqui no UFC do Gaspar? São muitos, são muitos esportes e muitos gasparenses destacando, Ricardo. Isso, até ali na nossa academia tem... A gente teve... Dez atletas para o brasileiro de Muay Thai, foi no último dia 21, 22 de julho. Dentro desses dez atletas, tivemos quatro campeões brasileiros. E cada dia é mais forte na cidade daqui. Bastante forte. A gente observa que existe aí, principalmente, alunos treinados pelo professor Prebianca, os alunos aí disputando competição, competições de alto nível e conseguindo resultados bastante interessantes, né? Com certeza, teve... A gente foi pra Bolívia em junho, se não me engano, em junho. Fomos em três atletas, cada um ficou com medalha. Entre eles, dois vice-campeões e um campeão. O pessoal realmente se... Vem fazendo história. O professor Charles realmente fazendo um trabalho muito interessante aqui do município de Gaspar. Queria que você falasse um pouquinho sobre patrocínio, Ricardo. Como é que tu tem feito, como é que tem se virado aí através de patrocínio e pra arcar também com esses custos aí dessas competições que eu acredito que tem um custo bastante elevado também, né? Isso, além de eu dar aula também no Muay Thai, eu consigo dinheiro com esse tipo de investimento. E eu ganho um apoio da nossa forma ali, de suplementação alimentar. E o preparo físico é a Like Fitness que me ajuda nessa parte. Toda a preparação física. Isso. Trabalho desenvolvido e oferecido por eles, eles têm dado esse apoio, que é um apoio essencial aí na vida de um atleta, né? Importante, é resistência física. É verdade. Treinamentos acontecem, tem horário específico, principalmente acredito que vocês procuram um horário assim, aonde há um desgaste físico maior até pra ajudar isso no trabalho, não é? Isso, meu treino certo é meio-dia, das onze é meio-dia, perdão. E a parte física na academia é de manhã e à noite eu uso mais pra descansar mesmo. Senão o caboclo não aguenta também, né? Ah, não, é puxado. Maravilha então. Tá aí o Ricardo, ele que está participando aqui do TV Gaspar no Esportes, Ricardo Canella Dunkers, morador aqui do município de Gaspar. Qual é o bairro, Ricardo? Arraial. Lá do Arraial? Isso. E se desloca de lá todos os dias aqui na academia pra fazer esse trabalho? Todos os dias. E não é fácil encarar esse trânsito pesado que Gaspar hoje tá oferecendo, né? Tá, tá feia a coisa aí. Maravilha, Ricardo. Fica aberto aí os microfones, né? Suas últimas considerações, eu não sei se tem algo a mais que você queira colocar, mas já de antemão, TV Gaspar no Esporte agradece a tua participação e desejamos sucesso pra você aí dia 18 lá, nessa competição que é o Nitrix Champion Fight que acontece no município de Blumenau no próximo dia 18. Fala pra gente onde que é essa competição e qual o local. Vai ser no ginásio do Galegão ali na Vila Germânica, né? Dia 18 a partir das 7 horas da noite. Então são a partir das 7 horas, dia 18 é um sábado. Sábado, sábado, daqui a dois sábados. Daqui a dois sábados, a partir das 19 horas então, começam então as lutas lá do Nitrix Champion Fight. Isso. Se não me engano, acho que a minha vai ser a terceira luta do evento, eu acho. Maravilha então. Fica o convite então aberto a todos os gasparenses. Quem gostar, quem quiser ir lá acompanhar, né Ricardo? É uma bela oportunidade, né? Ingressos pra ser vendidos aqui na academia também. Se não me engano, ali na loja Júlia Xerama também tem ingressos pra ser comprado ali. Tem valor de ingresso já? É, aqui o bancado são 15 reais e cadeira que é mais perto do ringue, né? 25. Expectativa, sem dúvida, de um grande público, né? O ginásio é bem grande lá, acho que cabe bastante gente. Cabe sim, o ginásio do Galegão tem capacidade pra quase 3 mil pessoas e se ficar aberto um pouco mais, se o pessoal colocar embaixo ali também, em cadeiras, a capacidade dela deve aumentar bastante. Não, vai, mas fala com o pessoal, acho que cabe lá certinho. Ricardo, um abraço, obrigado pela tua participação e sucesso pra você dia 18 lá. Eu que agradeço, obrigado. Maravilha então, esse é o Ricardo Canella Dunkers, ele que é da academia Thai Gaspar e que vai participar aí do 12ª edição do Nitrix Champion Fight, que acontece no dia próximo, dia 18, no ginásio do Galegão, na cidade de Blumenau, competição de MMA. Eu vou a um bloco do intervalo comercial e já que eu quero voltar com um bloco maior pra estar conversando depois com o Felipe Duarte, último participante nessa noite aqui no TV Gaspar no Esporte, logo, já, já, depois dos comerciais. Lance Esportes, tudo o que você precisa em artigos esportivos, na Coronel Aristiliano Ramos no centro, telefone 3397-1192. Bebidas Melato, refrigerantes, cervejas e gelo, vendas em atacado e varejo, telefone 3332-0858, atendemos também eventos, lanches Beira Rio, lanches Petiscos e Frutos do Mar, telefone 3332-2614. Churrascaria Tony, almoço todos os dias, inclusive aos domingos, com espeto corrido e buffet variado. Fazemos também a reserva para o seu evento, na BR-470, quilômetro 33, na margem esquerda, telefone 3332-1469. Centro Empresarial Atitude, prédio empresarial de alto padrão em Gaspar, telefone 3332-8788. Venturini Materiais de Construção, acabamento, fundação e estrutural, hidráulicos e elétricos, telefone 3391-5607. Inovace Criação Digital, sua empresa na internet. A Inovace é uma empresa especializada em desenvolvimento de sites. Trabalhamos com registro de domínios, criação de hospedagem de sites, e-mail, marketing corporativo e materiais de marketing para logotipos, flyers e folders. Contamos com uma equipe especializada para atendimento e suporte. Solicite uma visita sem compromisso. Inove sua empresa com a Inovace. E acesse inovace.com.br e conheça todos os nossos trabalhos. Na rua São José, 351 no centro, 3332-3867. Britagem Gaspar, pedra brita, rachão, base de brita graduada usinada, material para aterro e concreto asfáltico. Faça seu orçamento e tenha certeza de um bom negócio. Telefone 3397-2440. Tchau, tchau.